Ei, sabe qual é o melhor trabalho do mundo? O da Dolores, claro! Ai, eu vou ter que arrumar essa bagunça. Ela pode ver esses bebês brilharem bem de perto, andar de skate, brincar e ainda ser mimada por esses pequenos talentos. Muito obrigada, bebês. Mini Beat Power Rockers, novos episódios. Estreia segunda, 19 de julho, às 11h25 da manhã. Aqui no Discovery Kids. Aqui no Discovery Kids.